Juninho Capixaba pra Elber, quem sabe agora, limpinha, vamos ver o Daniel batando e fora! Golaço, golaço, golaço! Bahia! Bahia! Gol! Bahia! E o Bahia! Daniel! Daniel! Acabou de entrar no jogo, o primeiro lance praticamente dele! Daniel número 8, é gol com o dedo do técnico Roger Machado! Daniel, camisa 8, pode ser o gol da classificação! Ediaspa, Ediaspa no tricolor de aço, tá na frente o Bahia!